Pare Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, a sua cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida, você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Longo de amor, longo de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço pra você ficar comigo Adoro seu corpo, adoro seu corpo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida, você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixe assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Não aguento a solidão Tô com saudade Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Um abraço carinhoso A meu empresário José Alves Aquele abraço de Silvano Salles Um cantor apaixonado A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Longe até de mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada vai doer Como está doendo em mim Oh, a ferro e fogo A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Foi só um jogo de azar Tão perto dos seus carinhos, longe dos seus carinhos Uh 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 Eu sei beijar de língua agora, só me falta sonhar Eu sei onde ir, eu sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sei namorar, eu sei chutar a bola agora, só me falta ganhar Não tenho juízo, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te carendo como ninguém Tô te carendo como Deus quiser Tô te carendo como eu te quero Tô te carendo como um cigarro Tô te carendo como um cigarro Tô te carendo como um cigarro Tô te carendo como Deus quiser Tô te carendo como eu te quero Tô te carendo como um cigarro Uh 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 Tô te querendo 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 Em francês, pra você se banhar, tudo de uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal, a sua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro, pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer, um mundo de amor Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra você Um perfume francês, pra você se banhar, tudo de uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal, a sua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro, pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer, um mundo de amor Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra mim e pra você Um mundo de prazer, cheio de emoções, pra você Sem tirar a paz, se faz inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado O que eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Convigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu fico Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer se a solidão existe E me fazer lembrar Não preciso de mais nada Nem mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre que eu respiro é por você Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu respiro é por você Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Isso não é certo Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu respiro é por você Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Silvano Salles Um cantor apaixonado Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu Cristo é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto Só você E assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu Cristo é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Que a gente canta Que a gente dança Que a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Pra nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto Só você É assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Silvão Salles O cantor apaixonado O cantor apaixonado Estou por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Estou por aí Noite no volume O som no carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Estou por aí Pra um dia Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Estou por aí 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 Deu um morro de amor Por ela e ela Ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Noites frias Madrugada Estou por aí Estou por aí Em cada esquina Em cada esquina aumenta Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela Nem aí Ela nem aí Noites frias Noites frias Madrugada Estou por aí Estou por aí Estou por aí Pra onde Silvano Salles Um cantor apaixonado Sucesso Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco Eu sou louco De ainda te aceitar Deberia te esquecer De outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Lua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Contato para show É o 071-377-0778 E 91327822 Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Nua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Nua em minha cama Como é perverso Onde está o meu amor Quem será com quem se parece Deve estar por aí Ou será que não me conhece Onde andarás O meu amor Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor Quem será que me faz da vida Deve saber amar E outras coisas E outras coisas Que Deus duvida Morre Se esconde Finge que não Jura que sim Morre De amores Aonde Longe de mim Onde está o meu amor Onde está o meu amor Onde está o meu amor Deve saber voar Deve ser tudo o que eu espero Onde andarás O meu amor Seja onde for Seja onde for Eu sei que vai chegar Chegar Oh 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 Vai chegar Oh 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 Corre Se esconde Finge Finge que não Jura que sim Morre De amores Aonde Longe de mim Onde está o meu amor Deve estar Em algum Lugar Lugar Silvão Salles O cantor apaixonado Sucesso Simbora Simbora Você veio A deixar Vestígios Pra você Me achar Foi assim Te entreguei Meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos Pra você Notar E fui Eu Que guardei Onde Ninguém Vai tirar Do fundo Dos meus olhos Pra dentro Da memória Eu te levei A mão Você me tentou Oцен É Entenda Eu te amei Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh Carla Oh Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Me fui eu, me guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei A mão você me tentou Oh Carla Eu te amei Como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te amei Eu te amei Amor Amor Você me tentou Oh Carla Eu te amei Como jamais Como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Eu te amei Oh Carla Um abraço carinhoso ao meu empresário, José Alves Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Pode contar comigo, me dá um alô E eu salho correndo pra lhe encontrar E eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu interesse tá na internet Clique para amada arroba ponto com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu interesse tá na internet Clique para amada arroba ponto com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um amor E eu saio correndo pra lhe encontrar E eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu interesse tá na internet Clique para amada arroba ponto com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga, uma companheira Uma amada 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 Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao seu lado Estando ao seu lado não vai faltar nada O meu interesse O meu interesse tá na internet 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 Como você me deu Sei que toda a sua vida Sempre a sua amiga Vem contar pra mim E você chora de saudade Não suporta mais Me vê tão longe assim Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou Eu errei também, não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha e eu aqui tão só Recebi a sua carta e de alegria eu até chorei Venha meu amor depressa, esqueça o que passou Eu sempre te amei Vou viver aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar Que emoção eu vou sentir Bendita seja a hora de você voltar Meu amor, veja bem, se você errou Eu errei também, não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou Eu errei também, não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou Eu errei também, não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha e eu aqui tão só Eu errei também, não é bom pra mim Esse é mais um sucesso de Silvano Salles O cantor apaixonado Quando eu te conheci Naquele dia de amor Você estava tão bonita Enfim olhou, me enfeitiçou A noite estava muito fria Você veio e me esquentou Com você passei a noite toda Sinto uma noite de amor Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Que eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão Que ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Que eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Que me ame de verdade Que me ame de verdade Que me ame de verdade Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje eu estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu me arrependo tanto Hoje eu vivo muito triste Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos os momentos Me faça feliz Porque eu me ame de verdade Que me ame de verdade Que me ame de verdade Que me ame de verdade E que a todos os momentos Legenda Adriana Zanotto